Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. É uma recente introdução de festa litúrgica, uma vez que até agora celebrávamos somente Santa Marta, mas recentemente o Papa Francisco quis que essa celebração celebrasse conjuntamente os três irmãos, porque esses três irmãos deram grande demonstração de uma caridade hospitaleira para com o Nosso Senhor. O Evangelho narra um desses momentos, quando Cristo chega ao povoado e os três irmãos o recebem, de repente Marta se agita, está ela ocupada em receber bem o Senhor, em receber bem os seus discípulos, enquanto sua irmã está como completamente arrebatada pelas palavras do Senhor, absorvida em sua atenção pelo Cristo. O resultado é que Marta se impacienta, então Jesus lhe diz aquelas palavras carinhosas e ao mesmo tempo severas, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Jesus aqui compara muitas coisas com uma só coisa, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. É justamente este o ponto de equilíbrio para nós todos. Nós vivemos entre o uno e o múltiplo. O uno de Deus e o múltiplo da criação. O uno da nossa atenção ao Senhor e a multiplicidade de atenções que nós precisamos despender a tantas e tantas solicitações exteriores. Mas Jesus diz, uma só coisa é necessária. Essa coisa é necessária e depois ele diz, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Por quê? Porque no céu o que nós faremos é exatamente isso, receber eternamente de Deus. No céu nós estaremos completamente absorvidos na completa simplicidade de Deus. O ser divino se vai desvelar diante de nós em toda a sua pureza, em toda a sua elevação, em toda a sua sublimidade. Esta é a única coisa necessária e esta é a melhor parte. O nosso problema é que nós negligenciamos sempre aquilo que é necessário, em benefício das muitas coisas. Qual é a pessoa no nosso século que não diz, ah, eu não tenho tempo para rezar porque eu tenho muitas coisas para fazer. Eu não consigo arranjar um tempo de silêncio para exercitar a minha comunhão com o Senhor, porque eu tenho muitas coisas de que me ocupar. todos nós vivemos como que atraídos por essa multidão de coisas que nos solicitam a todo dia, quando uma só coisa é necessária. eu vejo hoje quantas vezes nós gastamos energia parados, simplesmente acompanhando notícias, e sempre aparecem pessoas sensacionalistas, querendo nos chocar porque aconteceu isso, e aconteceu aquele outro sinal, e que uma profecia vai se cumprir e que não sei o que está para acontecer. E as pessoas vão enlouquecendo num turbilhão de estímulos, enquanto uma só coisa é necessária. estar com Cristo. Unir-se a Cristo. Estar como que totalmente polarizado nele, com todos os nossos sentidos capturados por ele. uma só coisa é necessária. Que estes três irmãos nos ensinem a exercitar essas três virtudes teologais que são para nós a essência de tudo. Maria, a fé pela contemplação, Lázaro, a esperança que vence toda a morte, Marta, a caridade que também se realiza em obras, e que assim nós, impregnados de Deus, possamos transcorrer o espaço de tempo que temos nesta terra, empenhados em uma só coisa, a qual é a única necessária, e ao mesmo tempo é a melhor. É a melhor parte. É escolher Cristo, é escolher Deus, porque de antemão fomos escolhidos por ele. e aí que a gente tem